eu botei no celular que eu tirei uma foto eu respondi as perguntas anteriormente pra não dar branco eu respondi na minha cabeça mas eu falei assim, tá legal, na hora que for fazer eu vou ficar tipo ela responde não, eu confio na minha capacidade do improviso, espero que dê certo nossa, eu não confio não eu sou total voada qual a minha casa? não tem como eu errar, gente pelo menos de vez se você errar a sua casa é nítido eu só tenho que me lembrar de falar em português o costume de falar é terrível, então não me lembrar isso eu erro, isso eu esqueço às vezes eu falo inglês mesmo Zeldinha tá ao vivo eu vou na Twitch se o meu tá dando raiva nela ah, é verdade, deixa eu conferir aqui viram todas é ótimo ah, Matheus boa noite, Matheus uhul uhul alô galera de cowboy Matheus, como você tá aí faz o teste som pra gente quem você escuta? falem meninas alô, alô vou cantar pro Matheus alô galera de cowboy alô galera de peão quem gosta de rodeio bate forte alô galera de cowboy alô galera de peão vai bater palma depois quem gosta de rodeio bate forte ai gente já tem muita gente gente cinco pessoas quatro e mais um tem cinco pessoas ouvindo a gente cantar alô galô galera de cowboy e temos a Gabs a Ohana e a Karina e a Zelda pistola que sou eu então eu acho que a gente tá com todo mundo aqui, né gente acho que a gente tá com áudio bom ai, ai já calma, calma sim deixa eu ver acho que tecnicamente rolou tem uma galerinha já assistindo tem uma galerinha bacana aí oi galerinha eu sei porque a gente também é a galerinha que tá assistindo porque a gente gosta de ver a gente passando banho olha, a gente tá aqui pra isso amiga pra não passar vergonha nem venho, né nem venho nem troco de roupa de manhã cedo lembra chorar remunadamente business oi business boa noite olha o bis a Gabs cortou um pouco pra mim alô oi Daniel boa noite quem mais tá aí gente comenta porque assim eu posso mandar um salve pra vocês ah, obrigado business que bom que você conseguiu passar obrigado sendo aceite um salve é ótimo o braço tocar no fundo funcionais MC tá mandando um salve então já é 19h05 eu acho que a gente já pode começar ok? ok vamos começar bora esse é o Zelda pistola com vida eu sou Zelda pistola a princesinha brava de Hirule e aqui comigo temos as maravilhosas as cremosas convidadas de hoje primeiramente temos a lendária Gabs Gabs quem é você? eu sou a Gabs eu tenho um podcast eu terminei eu sou amiga desse povo todo que tá aí no chat essa acabou a sua apresentação amiga? amiga não sei o que falar mais sobre mim eu sou a coragem da Triforce ela é a Zelda eu tá bom tá bom temos aqui também como convidada a maravilhosa Karina Karina quem é você? Oi gente tudo bom? meu nome é Karina como ela falou eu tenho um canal na Twitch o arroba Karina underline cat e também meu Twitter me sigam lá eu falo de várias coisas de games de desenho de livros falo de várias coisas estamos aí pra isso muito obrigado Karina e temos também a fantástica Ohana Ohana quem é você? Oi gente Oi gente é gente eu sou eu sou Hanna né eu tenho um eu tenho um canal aqui na Twitch que é pequeno Hanna estou começando fazendo transmissões de algum games da Nintendo e quem quiser me seguir lá no Twitter eu falo de tudo um pouco é Ohana é isso muito obrigado Ohana então hoje no Zelda Pistola com Vida esse programa maravilhoso a gente tem como tema um tema que é um pouco difícil é os desdobramentos da saga Harry Potter e eu acho que a gente não pode falar sobre esse tema sem mencionar que tem uma treta forte com a autora dos livros a mulher que criou tudo isso que é que virou a pessoa que não pode ser mencionada então dito isso é ela virou literalmente o próprio Valdemort então eu eu não quero dar muita abertura pra treta mas eu acho que é importante mencionar que a gente não quer dar palco pra maluco certo porém eu acho que é importante dizer que a gente sabe da treta que a gente também acha que ela não deve ser mencionada e tudo não podemos ter palavrões nesse podcast não é podcast nesse programa eu errei gente mas tudo bem é que eu estava olhando ali o texto e falei que é eu estava lendo quando eu falei certo certo então assim a gente já teve as introduções já teve a descrição do tema agora eu gostaria de que vocês meninas me explicassem o que é Harry Potter como se fosse explicando para uma tia quem quer começar eu não sabia quem era começa a Gabs e aí a gente vai pra gente não fazer três explicações mais ou menos a Gabs começa e a gente vai complementando pode ser assim pode ser assim é um menino que mora com família adotiva na verdade são que não conseguiam ele nada embaixo da escada na casa deles foi deixado na porta dessa família do neném e aí quando ele é 14 anos amiga é 11 é 11 anos 11 verdade 11 anos amiga desliga a televisão me ouve pelo rádio tá me ouvindo tá muito baixo tá picando bastante melhor agora acho que sim vamos lá você tava no 14 anos 11 anos 11 anos ele tem 11 anos começam a chegar umas cartinhas assim todo mundo põe fogo um dia chega uma carta uma porrada de carta o que tá acontecendo aí ele fica meio assustado né começa a conversar com as cobras é uma criança meio estranha e já começa a entender que ela é uma criança meio estranha aparece um gigante na porta dele um beijo pro Harry pra ele ó então Harry você é bruxo é o que? é isso mesmo vamos embora rolezinho vamos pra aquela cidade mágica ali vamos ali pra Hogwarts pra você ser um bruxo e a família dele fala esse menino nada não vai embora não levou ele e ele maravilhoso mais um da tarde esse momento Karina se você quiser acrescentar loucas aventuras é assim é meio filme de sessão da tarde né as loucas aventuras de verão as loucas aventuras que ele sai na tadinha lá do cubículo dele ou do apartamentinho também conhecido como apartamento que a gente consegue alugar em grandes centros ele morava embaixo da estada aquele apartamentinho 5 por 5 pequenininho e aí vai pro mundo bruxo né e descobre também ele tem uma linda ascensão social coitado ele usava roupas velhinhas tudo de segunda terceira quarta mão e ele descobre que ele tem um cofre cheio de ouro esperando por ele é uma maravilha e aí agora ele é rico meme doce eu sou rica e pode comprar várias coisas ele compra vários doces né para toda criança e várias coisinhas também é uma das melhores coisas que eu acho de Heurei é isso que ele começa sobretadinha como todos nós depois ele tem o sonho de vida dele transformado que agora ele é uma pessoa cheia de dinheiro quando ele vira um cofre sim aquele cofre dele mora no meu coração muito bonitinho deixa eu ver o que eu posso ainda falar assim para as tias ah sim tem vários fetiços maravilhosos com nomes assim super legais como Expelliarmus que é o que Heurei mas usa para tudo eu acho que é o único fetiço que ele realmente aprendeu nos vários anos que ele frequentou essa escola maravilhosa ele usa para tudo nem o Vingardio Leviosa que dá um enorme durante toda a série e Fio ele usa não ele vai com fé foco e foco está no Expelliarmus é assim o show é o nome do mas me digam amigas como que vocês conheceram Harry Potter Aninha comece eu conheci Harry Potter na Fundamental uma amiga minha leu todos os livros e ela me emprestou um deles eu acabei lendo o primeiro livro mas eu não tive acesso aos outros e eu também é eu também assisti aos filmes acho que uma das estreias eu fui ao cinema que foi acho que o segundo filme que é o da aranha ou era o primeiro filme que era o da aranha enfim é o segundo filme o da aranha o segundo filme eu acabei assistindo no cinema e foi tipo muito emocionante eu entrei embaixo da cadeira porque eu fiquei com medo da aranha simplesmente eu sou a própria aranha e eu fui ler todos os livros faz uns quatro anos que eu li todos os livros e foi uma experiência incrível e você Karina eu conheci Harry Potter assim numa visita eu morava no interior quando eu era criança eu devia ter sei lá uns oito ou nove anos aí eu vim numa visitinha aqui a Salvador capitão do meu estado e fui na livraria que era um costume que eu tinha a gente vinha aqui eu e minha mãe a gente vinha aqui eu passeava na livraria e eu vi Harry Potter e a pedra filosofal e já tava lá os dois ou três aí eu dei uma lidinha básica nas primeiras três páginas e nas últimas três páginas é uma coisa que eu faço até hoje de livro já levei alguns spoilers assim mas ok aí li achei legal comprei as três pra levei pra casa e pronto foi amor a primeira lida amor a primeira lida que lindo e você Gabs eu conheci Harry Potter há um tempo mas eu não tinha lido nada eu assisti todos os filmes amigos a gente a pedra filosofal eu só sei o que aconteceu quando eu li o livro dormindo dormi assistindo eu nunca aí eu ganhei os livros da minha prima porque minha prima e ela é fissurada em Harry Potter grande Harry Potter ela e ela comprou uma edição e me deu e ano retrasado eu terminei todos os livros e agora sei o que acontece no final da filosofal da filosofal Gabs o seu áudio tá picando eu acho que você poderia por favor quem sabe dar uma verificada na sua naquele botãozinho que vê o ruído lá do Discord quanto isso meninas que história é essa de qual é a casa de vocês isso é uma pergunta normal é assim que pergunta qual é a sua casa é assim em Harry Potter tem quatro Hogwarts tem quatro casas é Grifinória a Sonserina a Lufa Lufa e aí Corvinal eu sempre falo Ravincol mas é Corvinal eu sempre falo Ravincol também né esqueçam da vez os alunos os alunos são divididos em quatro casas logo assim que eles chegam na escola passam pelo processo de seleção que é basicamente o seguinte eles vão andando no hall principal na frente de toda a escola pega o chapéu seletor e bota na cabeça e aí o chapéu analisa o cérebro das crianças lá e decide onde é que eles se encaixam mais de acordo assim com os traços de personalidade e aí normalmente a Grifinória é lá dos que são mais ambiciosos dos que são corajosos dos que são destemidos que é outra palavra para corajosos e basicamente o pessoal tipo Harry né que não tem muito amorzinho pelas regras e tal a Sonserina é lá dos ambiciosos mas não no sentido de quebrar regras mas no sentido de crescer acender na vida né de crescer na vida é eles têm esse traço exato eles vivem em busca do poder Sonserinos é uma traço meio que principal ao longo da saga e eles são extremamente leais também aos seus não aos outros aos seus e essas duas são bem antagônicas se você for observar porque os pontos fortes no Grifinória são os pontos opostos a Sonserina e Ravenclaw e Lufalufa elas estão se comendo assim pelas beiradinhas a Corvinal que é a Ravenclaw o pessoal preza pelo intelecto pelo conhecimento normalmente são os alunos mais inteligentes eles gostam mesmo são aplicados gostam de estudar procuram estar sempre atualizados nas coisas do mundo bruxo e os Lufanos são pessoas maravilhosas amorzinho gostam de todo mundo são abertos para todos os outros são amorosos são confiantes e se agregam mesmo eles abraçam as outras casas então mais ou menos esses traços de personalidade os corajosos os ambiciosos os estudiosos e os amorosinhos aqui no auditório a gente tem o Matheus que é Sonserina e o Vitor que é Corvinal uma pessoa de Corvinal mentira meu irmão também é minha melhor amiga também é Corvinal é difícil mesmo um problema muito grande nas casas é que elas não são tão mostradas na saga menos nos livros eles dão umas desdobradas melhor mas sempre a Sonserina e a Grifinal eles visam a visibilidade embora que a Lufa-Lufa tenha uma visibilidade melhor por conta de Animais Fantásticos que é a Casa do Ninho mas ainda tem essas coisas assim um pouco difícil de definir mas a gente tem as definições do Chapéu Seletor personagens nos livros tem uma chamada mais forte para as outras casas que a gente tem que ter eles cada um mas nos filmes também e qual é a casa de vocês eu começo gente a minha casa é Sonserina amo minha casa Sonserina os firmes e fortes fomos bastante humilhados por origem a saga toda e agora depois estamos sendo exaltados eu cheguei no fandom de Harry Potter era tudo mato então normalmente todo mundo era Grifinório todo mundo que era Sonserina era bullying gente a gente sofria bullying e com centros que eu fui invertendo em sociais não hoje em dia a gente já tem uma fanbase melhorzinha a gente já já se agregou descobrimos outros Sonserinos e todos nos damos as mãos então não somos não temos mais assim tanto bem os milhares foram exaltados fomos finalmente demorou nunca fomos exaltados no cano mas fomos exaltados pelo fandom e o Hanna qual é a sua? a minha casa é Lufa Lufa no começo eu sempre acreditei que minha casa seria a Corvinal mas não obrigado Pottermore é a que mais me identifica mesmo eu estaria correndo contra eu mesma se eu escolhesse uma outra casa caso a Corvinal mas a Lufa Lufa é a que mais me identifica a gente gosta de ter as casas mais conhecidas às vezes se identificar com elas mas e a Lufa falou foi uma das mais esquecidas do Senhor a Lufa Lufa mas ela é a mais amorzinha não tem como eu me identifico muito com ela e você eu sou serena né menina é sempre do contra mas eu vou num site e preencho um teste BuzzFeed pra saber qual é a minha casa vem um teste BuzzFeed antes era o Pottermore mas acho que pra Wizard World é World of Wizard alguma coisa né o Wizard World era Pottermore gente bota no Google Pottermore que deve pelo de novo aí você faz o Pottermore e o Pottermore aparece mas eu posso só escolher a minha casa porque eu gostei dessa tal da Lufa Lufa que é a casa dos nerds não rola muito não vai respondendo várias perguntinhas e são as perguntas na época do Pottermore eram as perguntas na relatória tinha a pergunta desde qual é o seu bicho favorito qual é a sua varinha tipo tinha várias perguntas na relatória o que é que você gosta fogo, água, mar e terra meio avatar sabe tinha as perguntas bem estranhas e com isso tudo e algumas perguntas mais de personalidade eles escolhiam o que você era eu fiz vários testes fora esse oficial do Pottermore fiz teste de BuzzFeed teste de Facebook todos os meus deram Sonserina graças a Deus eu sou Sonserina convicta no auditório estão falando também Wizard World como opção pro Pottermore porque Pottermore fechou o vídeo e agora fez o Wizard World mas você entra lá e são testes tipo assim situação tal que você faria citada pelos seus aí dá a sua casa depois ele vai dar o seu patrono depois a sua varinha depois a sua aula preferida e aí um dia que você entrar e mostrar pros seus amigos às vezes eles podem sair vocês sabem quais são os patronos de vocês também? eu acho que é uma uma fuim eu sou da Sonserina mas meu patrono é igual do Rony o meu patrono é um cachorro eu fiquei derrotadíssima porque não é contra cachorro eu amo gato eu amo gato e tinha a opção do gato e na hora saiu o meu cachorro eu achei que meu patrono me traiu porque eu tenho medo de cachorro meu patrono jamais meu patrono me traiu pensa pelo menos você parte da saga o Tom Felton fez há 30 anos esse teste e caiu na Sonserina e ele é o Draco Malfoy eu achei que é um absurdo eu ouvi isso no Twitter eu me senti traída como ele erradíssimo ele já foi da Lufa Lufa ele já foi da Corvinal mas não sai Sonserina já fez vários usuários já fez Draco Malfoy Tom Felton já pôs até o nome de outras para ver se sai e não eu gostei do patrono do Storm School que é um Beagle o meu também é um cachorrinho o meu é um cachorro grandão não sei a raça não mas acho que é um cachorro alemão cachorro reóte porque é de proteção isso mesmo mas espera aí está tudo muito bom tudo muito bem tudo muito Buzzfeed mas eu quero saber assim por que que isso não é só uma historinha de de sessãozinha da tardezinha e é tão grande por que qual é o chance por que é tão importante qual é a importância de Harry Potter que em 1999 muito triste escrevendo assentada sua cafeteria ela estava muito triste o relacionamento dela estava uma merda e ela pensou por que não escrever crianças tentando crescer e ela fez isso nada não compreendo a vida achou que ia dar esse boom que tem hoje 300 instituições no Brasil e no mundo Harry Potter não é só sobre crianças imagina Harry Potter é só ser amigo importância do vixe Gabs o seu áudio está inaudível repete aí Gabs será que não é internet será que não é internet desde o começo vamos lá desde o começo em 1999 moça sentou café lá na Escócia e falou assim vou escrever um texto que assim minha vida está uma merda meu casamento está acabando preciso ganhar dinheiro de alguma forma e ela escreveu mandou para umas editoras e ninguém quis saber desse editor e falou assim pelo amor de Deus isso aí não vai vender para ninguém não aí o filho do dono da editora leu o rascu e falou nossa senhora pai cadê o segundo assim que Harry Potter foi publicado no mundo porque assim Potter não é uma história só sobre o X fazem magias e lutam contra o mal são sobre crianças que aprendem sobre família amor sobre amizade sobre os efeitos que a gente causa nas outras pessoas com as nossas ações sobre o pesado é você fazer coisas ruins alguém mais novo e girar quando ele ficar mais velho beijo pro Tom Riddle onde quer que ele esteja hoje é aquela coisa de que não existe um mal eterno e não existe um bem eterno sempre tem que ter o equilíbrio que não tem como as coisas terem um lado só então Harry Potter apesar de mostrar que no final o bem venceu não necessariamente o bem venceu porque continuam pessoas ruins no mundo eles é a ideia de que precisa ter esse equilíbrio que as coisas funcionarem é um livro sobre crescimento eu acho bonito acompanhar eles desde pequenininho até casando e tendo filhos basicamente é tão importante ele teve esse crescimento pra história mas ele é importante pra indústria porque a partir dele todas as outras sagas fantasia foram derivadas abriu espaço pra muitos pode estar lá mas eu continuo se termina eu pego daí é isso pode pegar pega isso pagando dessa parte da importância da saga Harry Potter ele chegou lá em 2000 foi mais ou menos quando a gente teve acesso ele é de 99 97 uma coisa assim mas de 2000 chegou aqui em 2000 eu era um bebezinho de 8 anos e a maioria do pessoal da nossa faixa etária era mais ou menos assim era entre 7 e até os mais velhos 10, 12 anos então tipo naquela época a gente não tinha tanta tantos autores publicados aqui no Brasil principalmente mas com esse foco no público infanto-juvenil tinha aqueles classicões né mas nada tão assim diferente porque há boatas que eu não vou entrar agora né sobre outras coisas parecidas mas teve um boom e fez um sucesso muito grande com esse público infanto-juvenil e a gente vê observando a evolução da série a gente vê basicamente que os 3 primeiros livros eles são muito voltados para esse público infanto-juvenil e mais infanto do que juvenil e a partir do quarto, quinto, sexto que os personagens vão crescendo os leitores também foram crescendo juntos aquelas crianças que tinham 8, 9, 10 como eu leram os 3 primeiros quando saiu o Cálice de Fogo e a Rua da Fênix tem um tempinho então deu tempo dos leitores irem crescendo junto com a obra muitas pessoas que fazem parte do livro de Harry Potter até hoje elas cresceram com os livros elas foram os livros foram saindo à medida que elas também passavam pelos mesmos problemas do Harry de problemas com bullying problemas de não se encaixar em grupos apesar de Harry Potter o personagem no mundo ser famoso Harry Potter na história ele é um menino que ele não se encaixa muito bem nesse rótulo de menino famoso o menino escolhido ele não se encaixa muito bem nessa nesse caixinha que colocam ele e muitas crianças e adolescentes passam por isso enquanto vão crescendo de você não se encaixar de você não pertencer ao grupo popular ao não ter um grupo de amigos tão grande ter gente falando mal de você então são coisas que ressoam com a maioria dos adolescentes são conflitos que muitos adolescentes e muitos jovens passam eu acho que a importância de Harry Potter para o mercado infantil juvenil foi uma saga que cresceu junto com seus leitores muitos leitores começaram a ler por conta de Harry Potter porque foi um presente de alguém ou como eu foi na livraria e gostou achou bonito achou a capa bonita ou leu e gostou e foi pegando gosto pela leitura então mesmo depois da pessoa já ter crescido e já ter aberto mais os horizontes em outras obras literárias o Harry Potter vai sempre ter um lugar no coração desses leitores porque foi com eles que as pessoas pegaram gosto pela leitura eram apresentadas ao mundo da leitura sempre marca a gente os primeiros assim tem a coisa de que apesar de ele já ter 20 anos né da velha filosofal ele continua sendo relançado ele continua dizendo esse ano a Rocco lançou a edição dele de capa dura que a capa é maravilhosa gente 300 reais hoje estava 290 se alguém quiser comprar aqui em casa também está aceitando mas é eles lançaram várias edições final do ano vai lançar uma edição nova da Mina Lima que é exclusiva exclusiva para o canal da Zelda vai lançar uma edição da Mina Lima que é a produtora de design gráfico deles né da saga Harry Potter então eles vão lançar essa edição que provavelmente vai ser ilustrações do Eduardo Lima ela chama Eduardo Lima porque ele é brasileiro então dá crédito aí vão lançar essa edição e tem as edições ilustradas então Harry Potter apesar de da mesma história várias vezes em várias edições é uma que vende muito não só os livros em volta desde mala até papel de parede parques e tudo que existe mas é uma série que faz parte da infância como você disse dos escritores então importa quantas coisas lançam se fez parte da infância é legal ter para você lembrar desses momentos tem gente comprando 500 vezes no mesmo box não tem problema mas é a capa é diferente vem com uma coisa diferente mas é a lembrança de quando eles tinham 8, 9 anos e que foi a primeira vez que leram sobre eu mesma tenho que vem das casas eu acho que já está no terceiro no quarto livro que publica com a capa das 4 casas das cores das 4 casas eu sou louca para ter todos os meus livros da Sonserina um dia ainda consigo vou comprar todos tem várias edições cada uma mais linda do que a outra cada uma puxa para o seu gosto estético tem promoção na Saraiva viu você fala com a Gabi que é isso é promoção ela sabe todos os preços de todos os lados é que uma menina postou esses dias aí comprei o meu da Corvinal e aí eu falei nossa verdade acho que deve estar em promoção mas eles são lindos tem capas da Tailândia que são maravilhosas tem umas capas da Alemanha que são lindas mas a capa nova que vai sair agora da Mina Linde é uma coisa mais maravilhosa eu vou pegar depois eu vou mandar no chat dar uma olhada tá no Grande Arroco que sai agora em outubro porque eu sou parceira deles né meu anjo tem que fazer uma propaganda tem que fazer aquele jabazinho claro acho certo não é eu acho maravilhoso e assim o que eu estava falando aqui a Vitor estava falando que ele tem o primeiro da Corvinal exato eu estou esperando saírem todos porque eles estão lançando a edição acho que de 20º aniversário de cada livro então eu estou esperando sair todos eu queria essas capas novas porque quando você junta todas elas elas formam uma Nagini nossa que da hora elas são todas preta e branca a capa e aí só escrito Harry Potter em cima tinha lançado lá fora e aí lançou aqui com a espadura agora essa edição nova mais linda mas é não voltando aqui na nossa pautinha do motivo da lista importante eu acho que é basicamente isso que a gente falou ele cresceu com os livros os leitores cresceram então é uma coisa muito nostálgica muito no coração e a obra em si ela tem esse você vai lendo os livros você vai acompanhando esse crescimento do personagem e também do mundo bruxo eu lembro que o primeiro Pedra Filosofal a gente sabe bem pouquinha coisa sobre como funciona aquilo sobre a sistemática do mundo bruxo a gente sabe como funciona a róguas vai lendo e vai descobrindo como funciona a róguas a questão das casas e tal e aos poucos a gente vai descobrindo como funciona a sociedade bruxa como um todo um pouquinho começa no segundo livro aquela questão dos elfos a questão de gringos do banco como funciona aí vai evoluindo assim vai crescendo da escola do mundo fechadinho para o mundo grande a gente vai aprendendo cada vez mais a construção de mundo de J.K. Rowling ela realmente tem alguns defeitos mas ela é muito boa gente mandou aqui no a Gabs mandou o link eu mandei a imagem da capa que vai ser lançada na Inglaterra agora e no final do ano vai ser lançado aqui Pedra Filosofal da Mina Lima ai o Daniel tá aqui revoltado preconceito com quem já era adulta e nos livros não é ô Dani eu fui uma pessoa que foi adulta e leu todos os livros porque faz uns 4 anos que eu é então faz 4 anos que eu li o livro e eu tive uma experiência diferente eu não cresci junto com eles eu assisti os filmes mas eu não assisti os filmes conforme eles foram lançando teve uma vez que tipo lançou o último e eu demorei acho que um ano pra ver o último mas e eu só descobri o final real no livro porque eu li o livro e depois eu fui assistir o último filme então eu tive uma impressão diferente se você ainda não leu Harry Potter eu recomendo que vocês leiam porque ela conseguiu criar um mundo assim que é um mundo que a gente sonha em viver um dia todo sonho receber uma carta de Hogwarts e quando você lê ou assistir os filmes você vai entender qual é essa emoção que a gente está comentando aqui entendeu então esse mundo que ela criou assim essa importância desse mundo que ela criou pra hoje em dia às vezes eu sinto falta de ter algo em comum assim com outros lançamentos que tem vindo assim sabe ela realmente conseguiu pegar na nostalgia mesmo daqueles que só conhecem a obra quando for mais velho no caso mas mesmo assim bate no coração sabe não tem nem problema você ler mais velho porque eu acho assim você vai achar os três primeiros livros um pouco que eles são crianças você vai entendendo as propostas dentro dos propostas você só vai entendendo melhor quando você está mais velho porque quando você está na mesma idade tem o problema de você ser muito dentro daquilo e não entender o que está acontecendo do lado de fora então você fica imerso e ao mesmo tempo não entende os outros os outros desdobramentos dele sabe está acontecendo aquilo no mundo mas você não entende as questões que estão por trás daquilo tudo hoje a gente tem essa noção o mais fantástico agora o último e o final da história vai dar em 1945 que é na segunda guerra mundial então faz sentido da história dentro dos livros da guerra dos bruxos e das guerras humanas a gente vê isso porque a gente está de fora e vai entendendo isso porque a gente está mais velho mas se eu tivesse mais nova vez a guerra dos bruxos para mim era só a guerra dos bruxos só aqui só o Dumbledore e Grindelwald saindo na mão é verdade Daniel pode ler sim agora depois de velho eu acho que o Daniel disse que leu ele leu e assistiu os filmes na sessão da meia-noite ele ficava na fila e ouvi dizer que ele é vestido de elfo não é elfo e é de dobi eu nunca fiz cosplay de aeroporto é uma coisa que é triste na minha vida todo mundo já de uma forma ou de outra fez cosplay da Hermione com aquele cabelo penteado dela cabelo cachado que penteia é verdade é todo mundo que não tem cabelo liso quando era criança não sabia que não podia pentear o cabelo e penteava e ficava daquele tamanho eu já fiz cosplay da Hermione sem nem saber não dá porque é caro porque Harry Potter é absurdo um beijo pra Warner a gente também não vai patrocinar porque a J.K. Rowling não deixa patrocinar nada nem ninguém é complicado porque é bem caro a capa é 300 reais quem é 150 eu vou eu vou naquelas merchandising que é naqueles coisas que não são lançadas assim tipo roupa de Harry Potter da Riachuela eu vou na Sunrise porque é meu poder aquisitivo chega a isso melhor mas assim eu comprei uma camisola da Sansarina esse grupo aqui eu vou mandar um negócio vou mandar aqui no chat que se não o chat vai surtar mas é não é verdade é porque assim a informação é só essa a minha prima trabalha na loja de colecionáveis de Harry Potter em Londres quem quiser corre atrás dela amiga é assim morar em Londres é tipo você morar dentro de Harry Potter aproveitando que você puxou Londres discorram elabore qual é a sua opinião a respeito de tudo bem a gente tem os livros a gente tem a saga toda nos livros a gente tem aquela história que está contida dentro dos livros certo que vamos chamar de história base depois em cima disso teve os filmes e em cima de tudo isso tem um universo megalomaníaco tudo Harry Potter o que vocês acham de tudo isso esse monte de Harry Potter o talismo vamos lá o que? vamos fazer como Jack Estripador e vamos todos por partes sim eu quero colocar polêmica logo começa pela polêmica começa pela polêmica joga aí pera eu não entendi a polêmica eu também não sei gente a polêmica é que assim porque que a história é da Warner mas os parques são do universo pronto descorre aí galera essa é uma última polêmica eu não faço a menor ideia gente meu sonho é do Harry Potter eu e do Harry Potter doido é meu sonho nossa gente nossa gente é lindo é lindo né só a Anitta foi para fazer inveja a todos nós mas aí fui inveja a todos nós não é essa voltando a polêmica a polêmica para mim gente é cansa de chai se for falar de polêmica para mim polêmica é a existência desse trem aí polêmico polêmico é o que do trem eu não entendi é o torça de chai não trem é negócio é o que o livro a criança amaldiçoada esse livro nunca existiu gente foi um delírio foi um delírio eu gosto assim porque é um consenso sabe a questão de você não fala ninguém sabe ninguém viu é um consenso com todos os counterheads no mundo que a gente ignora em conjunto a existência desse negócio amiga mas fala isso para a praça que tem lá no centro de Londres que tem uma bola enorme lá de Cursed Child assim e está lá vitilício para o resto da vida aquela peça de teatro conta para eles como peça de teatro eu acho eu vi uns pedaços na internet assim como peça ele é muito bonito visualmente falando de efeitos visuais eles são maravilhosos mas a história é pavorosa eles podiam sei lá ter feito os filmes ter feito a história dos livros o primeiro refeito ali eu tiro os dados mesmo é ruim gente é muito ruim mas assim eu acho que foi a ânsia de ter um pós Harry Potter sabe amiga mas não foi nem a autora que escreveu então mas era uma ânsia da população foi é aquela coisa né a gente tem que ter muito cuidado com o que você deseja os fãs pediam muito pra a Jacky Rowley fazer duas coisas que eu me lembro desde os primórios o pessoal pedia muito pra fazer depois que terminou o sétimo livro o pessoal pedia muito o livro do Harry adulto e o pessoal pedia muito a Dumbledore mais novo estamos recebendo aí né de uma forma ou de outra mas a gente tem que o Dumbledore mais novo é melhor né é é melhor mas a gente também tem uns tropeços no método mas vamos lá vamos tropeços cada vez Thurston Child a gente pediu muito e é horrível tem um personagem que salva um livro enorme parece um negócio imenso sei lá 800 páginas que ela deve ter e você lê um negócio de 600 800 páginas e salvar um personagem difícil é muito computado é uma coisa assim o personagem pra mim que salvou foi o Draco porque ele ficou bom isso eu gostei eu li gente aquele negócio eu gostei muito de Scorpio ele é uma mozinha agora me conta Karina você achou que o Scorpio e o filho do Harry eles não eram um casal eu passei o livro inteiro era um casal aí o menino pega e fica com a filha Dermione falei e aí Brasil eu tipo eu tipo na fé Scorpio e Alves Severus tranquilamente eu achei também que foi uma rasteira né que a senhora Itadique aprontou para nós porque assim ela não escreveu gente mas ela aprovou duvido muito se ela tivesse virado com autor então assim ó amigo isso aqui tá ruim ele não tinha tirado acho pouco provável que ele ia dizer ah mas é o que fiz é né o negócio dela ela estivesse ali eu não posso comentar muito da história porque eu li até a metade do livro sério eu fiz leitura dinâmica no final eu li um pedaço e fui dando uma olhada assim fui ficando horrorizada e eu vi não é possível não é possível e aí eu entraria para o Deus nesse final achei um horror mas vamos lá o dia inteiro é isso a vida você tem que fazer podcast em sei sete segundos só de podcast não tenho o que falar é difícil eu terminei terminei e foi ruim obrigado por todo mundo que você até agora foi se batendo exatamente gostaria de desivir por meio dessa e dizer que é péssimo não leiam não leiam não gaste 12 reais comprando este livro compre um pastel um coxinha um pastel um cabelo de cana um coxinha uma coca é um dinheiro muito mais bem gasto eu me arrependo a única coisa boa em Corset Child assim tem uma coisa boa foi o crescimento do Draco Malfoy foi um personagem que ali ele está muito diferente porque ele cresceu e tudo mais porque todos os outros personagens parece que alguém usou droga e achou que era aquilo ali porque assim a Hermione ser chata pra cacete não existe o Rony ser idiota não existe o Harry ser chato nem vem que não tem e a Hermione é chata porque ela é nerd em Corset Child o Harry é chato numa coisa que o Harry nunca seria chato que é com os filhos que é com os filhos o Harry é sozinho o Harry é uma pessoa sozinha na vida ele não seria insuportável com os filhos dele daquela maneira pois é eu odeio ali ele nunca teve uma figura paterna ou vontade de dar um tiro nele Dumbledore o Círio e o Lupin o Círio de uma forma ou de outra o próprio o próprio Dumbledore da maneira dele pouco pro abate mas não deixa de ser o Lupin que tentou também ser o Círio que durante os breves momentos que eles tiveram foi o próprio Hagrid também foi uma figura que acompanhou o Harry a vida toda a Suizley também sempre foi uma figura paterna então ele vem e fala que não tem que ninguém que ele não sabe ser pai que ele não teve um pai ah, me respeita Harry Potter olha, aí eu eu preciso até interromper porque eu vou dizer o seguinte o Harry Potter quando recebeu a cartinha ele já era velho ele não era mais criança então talvez sim a falta de um pai amoroso porque ele tinha aquele tio escroto dele lá né sim que era amoroso com o filho dele por incrível que pareça até se ele for se você observar o próprio tio dele favoroso o tio dele era amoroso com o próprio filho ele não era amoroso com o Harry mas com o filho ele tem um exemplo paterno bom mas não com ele só que depois no decorrer da série ele tem exemplos paternos muito bons tudo por ele aí ele chega em Cursed Child e fala assim que ele nunca teve um exemplo de pai por oi? escutagem né eu não sei o filho ele trata bem o mais velho a mais nova ele trata bem aí o filho do o meio que é tipo tem o nome de todas as pessoas que ele trata que tratou ele muito bem a vida inteira que fizeram de tudo ele trata como se fosse lixo oi gente é isso é assim eu sempre vi no epílogo que Albus e Harry seriam mais ligados quem lê o epílogo tem essa impressão o epílogo do livro 7 viu gente nada de cansa de estado o epílogo de doze ralos de relíquias da morte quem lê ali quem vê o finalzinho do filme nota que ele tem uma conexão maior com esse filho não tem como ele não tem exato sumiu essa conexão se ele tem ali é rico o peso que ele tem na casa dele que ele colocaria embaixo da escada se ele pudesse na época que lançou o câncer de child eu comentei teve um assassinato mais assim imperdoável de personagem desenvolvimento de personagem quem sofreu foi o protagonista foi Harry Harry foi assassinado de várias formas a personalidade dele virou outra personalidade o desenvolvimento que deram pra ele foi um desenvolvimento horroroso em vez de ele melhorar ele piorou e sim Harry tem seus defeitos eu não sou uma defensora do personagem Harry Potter nos sete livros da saga não sou eu acho ele bem chatinho em alguns momentos mas ele não ia eu acho ele chatinho em alguns momentos ele tem vários defeitos mas ele não tem esses defeitos que deram pra ele esses defeitos graves defeitos ele não tem ele tem outros ele é meio sensível com o choro de Hermione ele tem esse problema de gente demonstrando emoções a gente vê isso ao longo da saga ele tem problema com pessoas que ele não tem que ele mesmo tem muita dificuldade em demonstrar tropas então isso é um problema que ele tem de personalidade ele tende a pensar ser muito individualista pensar sempre o que ele acha que tem que fazer é o correto não ouvir muitos conselhos das outras pessoas isso tem a ver com o crux que também está dentro dele e tem a ver também com o fato que ele sempre foi sozinho ele sempre foi uma criança sozinha que só tinha ele por ele então ele tem essa tendência de autopreservação de autopreservação de achar que o que ele pensa é o correto porque ele cresceu meio só então é normal mas é compreensível ele ter esse traço é compreensível com o arco narrativo dele as falhas que ele tem em criança não são compreensíveis com o arco de personagem que ele teve até o tempo eu quero jogar aqui pra vocês a polêmica que está no chat Vitor que levantou a polêmica Hermione ser negra isso não foi dita a cor da Hermione em todos os livros ela pode ser até azul marinho se ela quiser isso pra mim isso também não foi polêmico nunca foi mencionado etnia nada disso o que eu acho que o Vitor quis trazer pra essa polêmica é que é muito simples pra querida autora que não vamos dizer o nome dizer agora 24 anos depois que a Hermione é negra então na verdade foi assim na que eles foram fazer o cast pra peça o personagem que ia ser a Hermione a atriz que ia ser e ia ser a negra esse Cursed Child é aquela peça? aquela peça isso aquela peça bonitona aí entendi tem de tudo que vocês falaram aí agora é um estardalhaço porque nossa senhora como assim a Hermione é negra foi a hora que os fãs chegaram e falaram assim então mas não tem momento dizendo ela é branca estão usando a Hermione dos filmes não a dos livros e rolou essa polêmica toda só que essa moça ficou em todas as peças em todas as locações que tem no mundo inteiro a personagem da Hermione é negra então assim em vida que segue ela podia ser azul ela podia ser verde entendeu é Hermione a rainha da série o Matheus aqui da plateia está dizendo assim no livro dizia que Hermione era uma mestiça de sangue porque ela é meio troxa e meio bruxa não perdão ela é nascida trouxa ela é nascida trouxa ela é o nascida trouxa é o Mugoborn ela é bruxa filha de dois pais que não são bruxos trouxa é só usado nos Estados Unidos não a Inglaterra é não mágicos não é meio bruxo e meio os pais dela são os dois pais dela são dentistas isso os dois são dentistas e aí ela é gente quem tem pai dentista ri hein hoje e ela é ela é igual a mãe de Harry ela e a mãe de Harry tem esse traço em comum as duas são bruxas nascidas de famílias não bruxas exato tanto é que a irmã da mãe do Harry que é a tia dele né a Dursley faldeia a mãe a irmã porque a irmã é bruxa e ela não ela não pois é ela perdeu a loteria e ela descontou do Harry você é bruxo não sou dentista é difícil a vida né mas assim nascidas em 95 não receberam sua carta de Hogwarts é porque teve uma treta e pegou fogo em tudo pois é eu seguro essa esperança até hoje mas vamos lá a questão de Hermione nos livros nunca é dito nada assim nessa representação nem é dito que sim nem que não os únicos traços que se chamou a atenção em Hermione é os dentinhos dela que ela é meio uma uniquinha os dentinhos dela se mostram na frente e o cabelo dela que é tratado como uma uma juba de leão cabelo meio descontrolado mas até que ponto esse cabelo é cacheado e ela cuida mal e é cheio de frizz e não cuia meio sabe piti e aceico o criança a gente não sabe não sei dizendo assim ela é de ascendência X como as irmãs Patil a Parvati e a Padma Padma né gente acho que é que são indianas a gente sabe a ascendência delas assim como a família a família Weasley toda são todos ruivos são as referências que estão da Xoxang também as referências dela a gente tem essas referências mas a Hermione a gente não tem ela é ela é inglês se ela é branca se ela é negra se ela é negro porque a Inglaterra tem anos brancos negros tem tanta gente tantas pessoas que migraram pra lá que ela pode ser de qualquer ascendência então ela pode ser o que ela quiser tá bom ela já foi um gato porque que ela não pode ser ela já foi um gato eu acho também que essa polêmica foi um pouquinho criada mais porque as pessoas algumas pessoas com o tempo elas associam isso é normal em todas as sagas que são adaptadas e fazem sucesso isso acontece as pessoas associam o personagem livro ao personagem filme e não conseguem desassociar então pra muitas exato pra muitas pessoas Hermione é Emma Watson então elas estranham e elas tendem a não aceitar qualquer outra representação é muito mais essa questão do que ah porque ela nunca falou a gente ela nunca falou o dia que ela ela nunca falou as coisas né ela tem sempre que depois dessa polêmica que a gente não vai citar da autora a gente a gente entende que talvez ela não fosse negra né por todos esses desdobramentos conceituosos da mesma mas aí a gente não vai entrar nisso não aí aí os filmes a gente falando assim o que é que fez o que é que vocês acham assim de quem fez falta dos filmes o que tem a mais sei lá cada um ou quem começa o que é dos filmes que eu não entendi nada essa questão da diferença que foi o que a gente tinha perguntado inicialmente o que é que a gente acha dos livros para os filmes dos universos o que é que faltou o que é que tinha mais o que é que vocês acham a sensibilidade do Dumbledore em Cálice de Fogo é é isso porque no livro ele fala calmamente com Harry Potter e no filme ele grita você põe seu nome no Cálice de Fogo e eu tipo eu ouvi boatos isso aí é boatos por faltas em rumores marca registrada que isso foi única e exclusivamente ideia do ator que eu esqueci o nome dele agora Michael Gamble eu acho acho que é se não for me perdoa mas eu acho que é Magneta não é? aquelas que chutam mentira não é? não é não gente é Magneta é Gandalf Magneta Gandalf eu vou matar o Magnético ele resolveu não sei por que perder d'água só assim dessa forma o diretor fez a compra assim você tá assim e segue e todo mundo ficou eu fiquei em choque quando eu ouvi essas falanças eu fiquei tipo o que que tá acontecendo por que essa revolta toda menino? sim Dumbledore Dumbledore é um personagem que ele sofreu bastante com essa diferenciação Dumbledore livro Dumbledore filme mas atores também morreram no meio da saga né? então temos esse porém né? podemos jogar o pobre do Michael Gamble embaixo do ônibus não sei se podemos porque ele pegou o bonde andando né? e ele não lê os livros também é fato conhecido que ele não lê os livros que ele lê o script e ia mandar no trabalho não ia dar tempo né? pegou o bonde andando ainda tem que ler livro de 600 páginas? não dá o Daniel o Daniel do auditório tá dizendo assim que mais aí dá mais essa imagem de paternidade ao Dumbledore não vejo problema nenhum é uma adaptação eu também não vejo problema nenhum eu acho estranho eu não vou mentir pessoalmente eu achei estranho na época acho estranho até hoje principalmente por conta da personalidade de Dumbledore nos livros quando a gente lê os livros vê que Dumbledore tem uma personalidade bem calma o mundo tá acabando até às vezes tá todo mundo lá fazendo coisa ele tá comendo bala e a vida tem dessas ele tá pleno ele está pleno o mundo tá desabando ele tá chupando balinho de alemão ele foi nisso e ele é assim vocês só falaram uma coisa tem várias filmes essa foi a da Gabi ela escolheu jogar essa entendi a sua carina a minha é todo o filme do Enigma do Príncipe todo ele como um todo é realmente difícil pra mim porque o livro é maravilhoso o livro é maravilhoso e o livro tem muito desenvolvimento de personagem de dois personagens específicos o livro traz muito desenvolvimento de personagem ao personagem Severus Snape e ao personagem Tom Higgins ou seja nosso Lord Voldem ele traz muito desenvolvimento desses dois personagens a gente acompanha coisas que aconteceram na infância de Voldemort e ao longo da sua vida durante o desenrolar do livro e isso ajuda a ter uma ideia de por que Voldemort é daquela forma ajuda no desenvolvimento do personagem ele não ser aquele vilão por mais que ele ainda seja um vilão maniqueísta você consegue ver além de raciocínio que ele tem por trás da péssima ideia que ele tem é ótimo porque faz sim pra introduzir as relíquias da morte introduzir as horcrux tanto no filme faz sim tipo acontece tudo isso aí do nada fala isso e as horcrux estão no 3 minutos pra acabar o filme aparece ó então isso aqui as horcrux é isso aqui isso aí exato esse desenvolvimento do personagem de Voldemort acontece enquanto Harry e Dumbledore estão na busca de algumas horcruxes na busca da memória da lembrança do quanto o Voldemort sabia de fato sobre o que tem horcruxes pra chegar ao raciocínio de que tinha um horcrux ele poderia ir lá né a época ele vai lá então eu achei que ficou no livro isso fica muito bem explicado e tem uma ponte muito bem feita para o livro 7 no filme não foi muito jogado a gente fica sem entender tem uma cena muito rápida sobre o desenvolvimento de Voldemort uma cena do Afonato que é três segundos de filme volta lá e tá bom e também pra entender pra gente entender mais ou menos a dicotomia que tem entre os marotos e o Snape o ponto e o contraponto do relacionamento deles que no livro também com essas cenas que a gente tem a gente passa a entender um pouco da motivação do personagem do que é com o PC e tal e tal e ver também um lado não tão bom assim nesse grupinho dos amigos do pai de Harry que eu acho importante pra humanização do personagem e o próprio personagem Harry tem essa percepção de que os pais e os amigos dos pais e aquelas pessoas que ele idealiza não são tão perfeitas assim quanto ele imagina e isso é importante né pro no filme não tem no filme a gente fica meio perdido em vez disso tem uma cena enorme de quadribol que eu entendo que é visual mas assim não precisava acertar grande e uma cena importante de quadribol que tem no livro aqui tá tendo polêmicas que a polêmica levantada por Daniel é Dobby sumir do nada e aparecer lá pro final do filme sim ninguém lembrava de Dobby mais gente pelo amor de Deus o povo não 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 existir a Gina dos livros é uma pessoa maravilhosa a Gina dos filmes quem é esse pokémon a Gina é a ruivinha sim a Gina dos filmes é um NPC né aquele NPC que vem lhe dar uma quest é muito um NPC coitada ela é muito Mary Jane eu acho ela aparece tem três falas acho que dá um beijo no Harry e acabou você fica o desenvolvimento do relacionamento tá sem entender não só que esse irmão viu o que nessa menina pelo amor de Deus ele tava lamentando por outra no outro filme o que ele viu nessa agora assim do nada a única coisa que você tem noção da Gina assim que ela fala que você fala gente ela é uma pessoa de verdade é em A Câmara Secreta sim ela é a personagem principal do filme porque né tá feitiçada e paralala abrindo a câmera a Câmara Secreta fazendo um monte de merda só por isso porque depois disso ela some mal utilizada até eu acho que o personagem da Gina ele é subutilizado ele poderia ter sido um pouco mais utilizado no finalzinho eu acho eu acho que fizeram de serviço a ela porque também a gente tem que compreender que a logística dos livros e a logística dos filmes são diferentes assim a logística dos filmes sempre foi focar no trio se você assiste sete filmes você tem essa percepção tudo o que não fazia parte necessariamente do trio o trio aqui eu tô falando Harry, Rony, Hermione tudo que era alheio ao trio ficou pra segundo plano é mencionado ou não é mencionado é cortado o que quando enquanto nos livros a gente tem vários núcleos a gente tem o o pessoal da família Weasley tem Fred tem os gêmeos que aparecem nos filmes uma vez ou outra mas eles não tem um núcleo narrativo tão bom quanto eles tem nos livros o próprio irmão quem é o irmão gente que casa com o player dela cor esqueci o nome dele Gui obrigada Gui ele é o outro de PC e Gui tem um arco legal não sei se eu se lembro Gui aparece uma vez segunda vez que ele parece que está casado e você fica aqui o próprio lobisomem da da metáfora que é a licantropia no mundo bruxo que é trazida à tona bastante no livro 6 por conta dos relacionamentos de Tomps e Lupi e de Gui morreu esse assunto não tem não tem nenhuma menção o próprio relacionamento de Tomps e Lupi ele é ignorado selenemente ele rola desde o quinto livro que ele rola e a gente vê no sétimo livro só numa cena super estranha esquisitíssima então tem isso eu achei assim a minha o meu ponto o que deu errado é realmente o sexto livro o sexto filme como um ponto ele ia refazer o Raninha qual a sua treta com o filme barra livros a minha treta com o filme barra livros que é a sua polêmica o que você achou que faltou ou sobrou no livro no filme com o relato do livro ai gente eu acho que pra mim o filme que eu fiquei mais tipo é foi o Ordem da Fênix porque não fala da emoção do livro não o Ordem da Fênix num filme ele fica lá num joguinho e você fica tem que encontrar o ovo ele encontrou dos ovos tá tudo feliz tipo no livro tem muita tensão sabe tem muita coisa acontecendo e no Ordem da Fênix do filme eu achei muito do nada né eu acho engraçado assim Ordem da Fênix é antes do do Príncipe o Ordem da Fênix o Draco é uma criança madíssima ele fica bravo mas o Príncipe ele já é uma criança triste da depressiva se cortando nos banheiros chateadíssima porque isso muda de um grupo tudo assim do nada realmente esse grande esse grande corte né de criança de boa pra avó recente emo e pra não ligo muito mais pra isso do quarto pro quinto pro sexto filme tem uma ruptura bem grande assim no quarto ele tá criança ainda de criança socorro o que está acontecendo comigo só tenho seis anos no quinto ele tá adolescente emo o filme inteiro e no seis ele magicamente superou e tá de boa é então e o problema é que assim o 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 criança chata pra cacete que sai batendo brigando com todo mundo no sétimo e no oitavo ele não sabe quem ele é o que ele faz onde ele dorme livro ele tem esse crescimento criança chata mas a família brigando com ele ele tendo que provar o valor dele até ele chegar no enigma do príncipe é onde ele tem que provar quem é como foi que ele é pra que que ele veio chegar no sétimo e o oitavo ele ter esse momento de eu vou seguir minha família ou eu vou seguir o Lord Waldemann você que quem eu sou no livro tem esse esse crescimento do você entender quem ele é criança mimada criança mimada criança mimada pé no saco criança mimada leva um soco criança mimada triste triste não faz livro nenhum eu não gosto muito de Ordem da Fênix nem como filme nem como livro é o livro que eu menos gosto eu sempre boto isso qual livro de Harry Potter que você menos gosta eu não gosto muito de Ordem da Fênix acho ele meio esquisito eu não sei não sei tem alguma coisa nele que eu acho ele muito esquisito acho que talvez a dinâmica dos jogos assim o que os meninos falam aqui na Ordem da Fênix é que o lema dele é que ele é um livro de transição por isso que é chato é pode ser você tem que falar todos os personagens como eles vão crescendo o que vai ser feito com o mal que está vindo que a gente não tem mais do que fazer e as páginas iniciais de descrição do Ministério da Magia também são horrorosas nossa senhora 10 páginas de descrição e eu tendo a ficar eu tendo a ficar entediada com descrição eterna quando ela fica descrevendo muito tempo qualquer livro é isso é uma coisa minha mesmo tanto que isso acontece muito comigo quando eu estava lendo o George Martin acontece muito está escrevendo muito eu pulo porque eu tendo a ficar entediada eu digo certo eu já entendi é um prédio vamos para a próxima coisa eu já entendi que a sala é assim assim tem um quadro assim assim assado não é tão interessante para mim como leitor como eu acho que é interessante para alguém que está querendo fazer uma adaptação eu acho que isso seriam coisas mais interessantes de ter num roteiro do que num livro são 10 páginas de descrição menos de 2 minutos o Harry está passando um negócio rapidinho e tipo ele está entrando no banheiro lá e chegando no hall principal do Ministério da Magia é um percurso de lavador gente ele não demora 20 minutos no lavador que lavador do inferno é esse então não justifica ter tanta descrição assim e Harry nem é uma pessoa tão observadora nem justificava então é isso a única cena que é boa agora vamos falar coisa boa coisa boa morte do Dobby a gente já meteu o pau né morte de quem a morte do Dobby os livros é a mesma tristeza da morte do Dobby gente do céu chorei nos dois chorei nos dois também única morte que eu chorei de fato é o elfo é o elfo amigo o elfo da Câmara Sacreta da meia é esse mesmo isso é a única morte lendo os livros e vendo o filme que eu chorei as mortes do resto eu fiquei bem de boa essa doeu bem feita foi foi tocou todo mundo sua emoção pode ter algumas mudançazinhas ali pode ter umas mudançazinhas ali mas tocou todo mundo da forma que tinha que ter sido tocado então tá ótimo só a morte né gente porque as mortes de Harry Potter eu já analisei isso com uma amiga minha friamente algumas vezes as mortes de Harry Potter são meio mestres você pode olhar Sirius cai num buraco lá no véu e acabou ele está morto é uma boa pergunta estamos com essa dúvida durante vários livros a morte de Dumbledore eu achei ela mais interessante no filme do que no livro não sei porquê ele vai caindo lá de cima a ideia de tipo tá caindo literalmente o bem está sucumando o mal o pessoal de semiótipa eu amei pois é meu coraçãozinho eu achei maravilhoso ficou muito bem muito bem adaptado eu amei faz sentido pra cena do Harry lutando com o Valdemar que eles também caem sim a morte de Valdemar é outra morte que eu acho meio ai gente aquele final aquele final você viveu 24 anos pra ver aquele final mé esquisito que a novela das 8 é melhor ai eu eu não gosto aquilo lá não eu gosto eu gosto tanto do final do livro que ele está morto você vê ele morto no chão sabe dá humanização do mal dá uma humanização ao personagem de Valdemar você lembra que ele não é tipo o mal encarnado lembra que ele era uma pessoa eu gosto da criança triste que foi maltratada o tempo inteiro e que achou que a única forma de fazer as coisas ser diferentes e lembrarem dele é sendo ruim eu gosto eu gosto assim porque Valdemar a saga toda é tratada como um mal etéreo ele é tipo o Sephiroth sabe pros gamers aqui de Final Fantasy você fala como um mito como uma lenda não como uma pessoa Valdemar é um mito uma lenda pro mundo bruxo durante um bom tempo ele não é visto como uma pessoa eu gosto quando ele tá lá mortinho você vê o corpo dele na batalha de Hogwarts junto com todo mundo você vê que ele era uma pessoa não era aquele monstro maléfico acima dos mortais sabe que só tira um pouco essa questão do mal invencível e bota ele humano como todo mundo no final das contas ele morreu como todas as pessoas e no filme ficou estranho ele desaparece meio que ele era pra falar de coisa boa você viu né poeira purpurina era pra falar de coisa boa gente mas a morte amiga quando ele morre é o Thanos estrelando os dedos a Marvel já tava à frente do seu tempo ai gente eu achei aquela morte muito média eu achei assim ai que saco o Harry Potter chatinho ganhou é amiga é porque no livro faz um pouco mais de muito mais bem feito fiquei tipo meio nossa o que tá acontecendo aqui mas né parte no filme é pirotécnico é visual pirotécnico é de fogo estou doida pergunta vocês quebrariam ou ficariam com a varinha das varinhas rapaz ai que sai justa eu acho ai gente eu ficaria você é honesta não vai quebrar não eu quebraria gente eu não confiaria qual que era a mesma consequência de quebrar ela não ia mais funcionar e ai tipo a varinha mais forte de todas não existiria mais se você mantesse ia ter esse problema de guerras entre os bruxos tentarem ficar com a varinha mais forte o que aconteceu com o aí eu quebraria eu mais ou menos lembrei eu achei esse dilema na hora do filme uma coisa tão assim é bem assim é sério sabe tem gente que analisar dessa forma eu como Karina eu ficaria com a minha varinha das varinhas pleníssima eu como um personagem Harry Potter que passou a vida inteira com um álbum desenhado nas costas dele me matem eu tinha quebrado também viu pra me livrar desse negócio porque ele passou a vida toda sendo perseguido pelos seguidores de Voldemort se algum bruxo qualquer das trevas de Halet quisesse se provar como bruxão poderoso ele ia tirar a varinha de qualquer homem que derrotou o Voldemort ia ele não ia entrar nunca com aquela varinha exato essa varinha é horrível porque todo mundo que ficou com essa varinha ou morreu ou matou muito bom gente e que Dumbledor mesmo ele ficou na encolha com a varinha das varinhas tentando mas é que ele quis dar aquela escondida aquela coisa tipo a galera ninguém sabe ninguém viu mas é porque ele não quer contar a história dele com o Grindelwald que as pessoas sabem mas as pessoas sabem o desdobramento assistam todos os filmes mais fantásticos até o quinto quando sair ele ficou ele ficou com a varinha da varinha na encolha e ninguém foi lá mas assim Dumbledore era um bruxo de outro chico Harry coitado ele ia sofrer muito ele ia ter tipo ele não ia ter paz na vida dele mais porque ele ia ter qualquer aprendiz de bruxo maligno ia estar lá querendo desafiar ele então como Harry eu acho sensato ele ter quebrado eu não ficaria com ela não mas ela é linda mas eu não ficaria com ela ela é linda ai gente eu tenho ela eu não meu irmão tem ela ela é linda ai gente eu ficaria com ela gente a relíquia é mortal como assim eu tenho muito fazia mas aí qual das três relíquias você ficaria com ela com a capa ou com a pedra eu ficaria com a capa eu acho que eu fiquei ai eu ficaria eu parei eu não queria ir com aquela capa gente meu sonho eu ficaria com a capa o Hanna vende tem uma capa verde mas ela fica invisível só na live eu vou ficar invisível é então você coloca o efeito que ela é tipo um croma e ai quando você faz os vídeos você fica invisível é a capa do chroma key eu posso sumir das lives assim maravilhoso peraí eu ainda preferia e a varinha das varinhas eu sou tratosa eu gosto eu ficaria com a varinha eu gosto da capa seria a minha segunda escolha a pedra eu acho eu acho bem linda eu acho a pedra assim só tipo ela arrasta a pessoa pro fundo do poço gente a pedra assim ela é muito tardíssima ó gente aqui o auditório tá propondo a próxima polêmica fã chato que fala e animais fantásticos ah não entendi eu acho que são polêmicas a primeira polêmica é fã chato ah eu acho que daí não é fã né fã chato a gente sempre tem é um negócio de cursed child não é fã é assim todos os fandões a gente tem o fã chato o fã chato é uma raça que está em todos os lugares é uma talidade do gente o que gosta de cursed child não existe né o fã que gosta de cursed child realmente ele precisa ser estudado porque ele é ele é a minoria da minoria vamos combinar eu vi graças a Deus eu nunca tropecei no fã que gosta de cursed child ainda na minha vida pretendo continuar dessa e vocês gostaram do filme dos animais fantásticos o primeiro sim o segundo menos o primeiro eu amei eu sou apaixonada o primeiro eu amei eu achei muito legal e eu não gosto de Harry Potter ele é maravilhoso ele é fantástico o primeiro filme é a melhor pessoa do universo o primeiro filme ele é excelente ele não tem defeito o segundo não sei se pelo primeiro eu fui com poucas expectativas porque animais fantásticos antes de ser filme ele era um livrinho de descrição de animais então a gente não sabia exatamente o que ia rolar fui com expectativa zero e o segundo como o primeiro foi tão bom eu fui com expectativa de que ele seria igual ou melhor e não é tem uma uma queda no desempenho ele não é um filme ruim comparado com o primeiro ele perde mas ele sozinho por si só ele é um filme ok não é um filme ótimo mas ele também não é pra gente jogar pedra não é um filme tranquilo esquecidos as polêmicas que tiveram na época do casting relativos a pessoa ao ator do Grindelwald rolou realmente a polêmica na época foi forte foi forte o rei vou cancelar o Johnny Depp muito exato ele foi bastante cancelado foi é verdade estava sendo afusado de bater na mulher dele what foi gente eu sou muito por fora das polêmicas ele é como a beira do Aquaman exato e rolou a treta e até hoje está rolando essa treta aí já teve aí depois descobriram que ela bateu nele na verdade e aí ela falou que tinha batido quem nunca não é mesmo foi aí quando saiu o segundo ele estava na treta na primeira fase da treta de Johnny Depp na treta ele sentou a mão na mulher iam cancelar boicotar o filme no cinema não queria assistir iam boicotar o filme pessoal ia boicotar o filme de todas as formas muita gente eu conheço várias pessoas que boicotaram o filme no cinema que não foram assistir em casa com meios alternativos por conta desse fato inclusive assistindo o filme eu não boicotei gente eu já tinha visto o primeiro e eu tive essa coisa eu tive esse problema eu não sabia até que ponto era certo era correto essa questão essa política eu fiquei com meu pé atrás não sei porquê não sei não vou dizer por que foi e eu raramente fico com meu pé atrás desse cancelamento de gente que bate no lé em questões pessoais eu sempre acho que a mulher tá certa porque sempre tá certa ela apanhou ela tá certa mas eu não sei por que nessa polêmica eu achei assim não sei não sei o que foi que houve eu achei estranho eu fiquei na dúvida e aí eu digo olha eu vou ver o filme e eu vou votar o ator o próximo filme que ele fizer eu não vou assistir amiga eu acho que alguém ficou com o pé atrás porque o Johnny Depp não se funcionou na época é que rola esse B.O. o homem se pronuncia desesperadamente gritando que não que ele não fez isso que não aconteceu e o Johnny Depp não abriu a boca foi ele foi atrás de todo mundo ele não falou nada ele entrou com um processo judicial contra ela que foi na dele então pode ter sido isso também que normalmente quando acontecem essas coisas as pessoas ficam negando desesperadamente quando ele não falou nada eu digo bom ele fez ele fez ele fez ele foi preso e se ele não fez que seja apurado vamos apurar para ver mas se o filme já está pronto o que é que o meu ingresso vai fazer a diferença estou indo pelo Ed Redmayne mesmo estou indo pelo Johnny Depp exato e eu fui ver eu queria ver eu gostei muito do filme e eu inclusive no primeiro filme fui contra o casting do Johnny Depp como Grand The World apesar de eu gostar dos filmes de Johnny Depp eu não achei que ele seria interessante como o Grand The World não achei não acho até hoje achei que melhorou bastante mas não sei não gostei eu queria muito eu gostei muito do Colin Farrell no primeiro filme podia ter sido o Colin Farrell continuado continuado exato eu achei que ele tinha tranquilo exato eu achei que ele fez otimamente o primeiro filme como aquele carinha lá que tem um no qualquer eu achei maravilhoso e pra mim sei lá podia ter deixado ele foi feito alguma outra coisa só não gostei muito do seu filme a forma como eles abordaram tudo como se fosse muito rápido sabe todas as histórias ali jogaram muita história na nossa cara e a gente ficou entendida conta a história da menina que conta a história do Newt que conta a história da que mostra a McGonnell na escola que mostra o Dumbledore que mostra o Grindelwald que mostra não sei o que que mostra o Credence e você fica assim legal esse é o segundo fica tanta história de uma vez assim fica tudo meio que não foi realmente um epic feio pra mim foi um epic feio não tinha necessidade nenhuma foi um service de excessário e que os fãs não gostaram foi uma aquilo ali foi um claro con-service não tem como classificar isso de outra forma a aparição de Minerva em jogo além de con-service mas foi um service mal feito mal pensado e que os fãs não gostaram as idades não a Dalita foi já caindo matando como que ela era jovem daquele jeito o pessoal da Warner não aprendeu nos sete anos fazendo os filmes de Harry Potter que os fãs de Harry Potter são extremamente chatos com datas extremamente chatos eles não aprenderam isso o pessoal compara data eles reclamam por dias tipo se foi dia 5 e aparece lá que foi dia 6 tem textão na internet a comunidade é dessa forma ela é detalhista e você dá essa essa passada de botar a Minerva lá 30 anos antes 20 anos antes não sei qual é quantas décadas são mas é mais ou menos isso 20 ou 30 anos antes porque ela deveria estar e o pessoal me deu muito eu falo com razão foi um fã-service desnecessário e o final do Credence que também ficou todo mundo hum não que é polêmica não é polêmica do Dumbledore do Dumbledore perdido no rolê eu queria entender porque não introduziram ele homossexual que ele é homossexual na história porque assim aquela introdução meio será que é será que não sim será que não pode por que não falou logo a treta dele que o Grindelwald é questão de relacionamento eles gostam só que é claro tem muitas pessoas que ainda reclamam e relutam reclamam não relutam em ver que toda a treta Dumbledore vs Grindelwald é um relacionamento amoroso é uma DR todo o problema de Dumbledore com Grindelwald foi o um término violento um término problemático duas pessoas claramente queriam coisas diferentes no mesmo relacionamento exatamente uma que queria um mal muito grande porque achava que era a única forma de coexistir e o outro acha que dá pra coexistir foi a treta que deu e ponto eu amo a cena o filme é estranho não é bom mas a cena final dele falando sobre a dominação dos bruxos todos aqueles bruxos do de um com enorme assim que tá todo mundo não sei pra falar um coliseu todo mundo embaixo assim conversando aquela cena é muito boa aquele discurso que todo ditador tem precisa ser um discurso que leva a todas as guerras de que a gente é superior a ele muito bonito ver o jeito que o Depp faz no filme você se poder apesar que se fosse um coliseu também passaria mas a forma como ele fala ali você até então você não tava com tanto medo o Depp ele é um ator carismático isso é inegável qualquer problema que qualquer pessoa tenha por qualquer outro motivo ele é um ator carismático isso aí não tem que dizer que não e o Grindelwald é um vilão que a base dele diferente de Voldemort que a base de Voldemort como vilão é o medo os seguidores de Voldemort tinham medo dele em sua maioria Grindelwald é um vilão diferente é um vilão carismático os seguidores dele seguiam ele por dedicação ele é o Hitler dos do exato ele é o Hitler dos bruxos as pessoas se guiam por acreditar no discurso e por se dedicar a causa com a oratória perfeita não é à toa que ele levou pelo papo não é à toa que ele levou Dumbledore no pico não é à toa que ele levou Dumbledore no pico um tempão aquela coisa que não importa que ele seja que ele está falando é ruim ou errado você vai achar que está certo vai atrás dele tanto é que a Gwynny no final do filme vai com ele né não fica com eu estava falando aqui o famoso queerbait e é verdade é triste mas é verdade a J.K. Rowling ela é conhecida pelo famoso queerbait você sabe né gente o que é queerbait aqui eu estou eu não sei vamos lá queerbait é quando você você dá vamos lá momento explain queerbait é quando você dá a entender que um casal LGBT é um casal de fato mas você nunca mostra de maneira nenhuma nem com sutileza nem eu não mostro nenhum momento dele sendo um casal que é o que D.K. Rowling fez com Dumbledore e Grindelwald é o famoso queerbait ela diz que eles foram que realmente tinham interesse amoroso por parte de Dumbledore em alguns momentos ela não fala sobre Grindelwald mas ela diz que teve um interesse amoroso por parte do Dumbledore mas ela não mostra esse interesse de maneira clara de momento nenhum nem no filme pelo espelho só exato e até o espelho é uma coisa assim que tá depende da sua interpretação porque pode ser sei lá ele queria ser como o Grindelwald ele queria ter o poder do Grindelwald não que ele queria o Grindelwald exatamente porque o espelho de George S.S. ele mostra o desejo mais profundo do seu coração mas ele mostra de uma maneira meio alegórica tipo o Harry aparece o pai e a mãe com a mão no ombro dele é o que? que ele queria ter uma sacolejada nele? não é ele queria é a ideia de estar junto ele ter sido criado pelos pais ele ter sido amado pelos pais depende da sua interpretação e do personagem também porque ele vê o Harry ele fica achando que aquilo tá mostrando a realidade exato depende o Dumbledore ele olha e vê o Grindelwald ele só vê o Grindelwald ele não não mostra sei lá eles dois de mão dada abraçadas conversando dando risada sabe não é não é um momento romântico ele vê a pessoa do Grindelwald isso quer dizer uma série de coisas pode dizer pode dizer que ele quer só pra fazer isso com certeza o que o Herbetezinho base ela não diz se ele queria não dá até a maneira como o ator olha depende da sua interpretação como o Jude Law tá olhando pro Grindelwald ele tá olhando porque o que ele mais quer é reencontrar o Grindelwald afasar de tudo ou ele tá olhando porque é uma coisa que ele tem no coração dele que ele sabe que vai precisar enfrentar o Grindelwald é uma cara feliz uma cara meio que pesar sabe mas aí você não sabe se é porque ele perdeu ou se é porque ele vai ter que matar é uma coisa meio assim canada Túbia você não sabe se ele tá vendo o amor que ele quis ter e perdeu e não teve ou se ele tá vendo o que ele tem que fazer e ele não quer exatamente eu entendi o que é o Queer Bait é aquele clássico meme de também existem as pessoas são gays né tem amigos que são tem não é porque duas pessoas do mesmo sexo são ficam andando pra lá e pra cá que eles são obrigatoriamente amigos pode ser gays exato o Vino tá falando aqui sobre a exemplo a série do Sherlock que é aquela com o Benedict com o Barbet e fica realmente essa brincadeira entre ele e Watson é não é é não é que acontece que rola no fandom de Sherlock que é há 100 anos praticamente que tá processando a Netflix porque ele vai ser hétero tem o Sherlock que tá processando ou o pessoal eles tão processando é o Sherlock como assim é o Sherlock o ótimo que tá processando a Netflix quando eu dói eu vou estudar do morto eu vou processar a Netflix eu vou processar adoro eu recebo a visita do processinho pós-túmulo agora tá rolando um processo da Netflix que vai sair da irmã do Sherlock provavelmente é ligado porque o Henry Cavill vai ser o Sherlock Holmes a gente já quer ver a gente quer ver o Sherlock rasgando as calças desse filme pois é independente gente pra mim todos faz nenhuma preocupação mas rola no fone eu gosto bem eu gosto nada é contra só demora que saem os episódios porque eu tenho que assistir tudo de novo eu tenho gente uma memória meio difícil pra produções audiovisuais vocês já estão passando de de pauta já já estão passando pra discutir Sherlock Holmes não foi só o adendo foi só o adendo do exemplo do queerbait porque também é dado na série Sherlock e tem várias outras casas gente de queerbait é uma coisa infelizmente muito usada no entretenimento o Victor tá querendo ver o Harry Cavill não sei falar esse nome Sherlock gay eu acho assim pra mim não importa se é gay ou não estando sem camisa tá bom exatamente o Harry Cavill tem que estar sempre semidesfido independente de sexualidade a melhor coisa do The Witcher 3 foi ver ele sem camisa quero mais inclusive pode mandar espero que ele seja limpo pelo menos em Sherlock porque o Witcher já vai sentir o cheiro de longe não faço não faço não faço não tenho essas preferências amiga de qualquer jeito tá ótimo eu fico com a Karina pra mim tá bom mas aí vamos voltar aqui com a que a gente tava vamos pra finalização vamos pro quiz o quiz são perguntinhas rápidas eu quero respostas rápidas tá bom eu quero também a ordem vai ser por a Karina depois a Gabs depois a Ohana que é por ordem alfabética mas eu também quero a participação do auditório tá auditório eu vou tá aí gente no chat é vai no chat é justificativo é só falar o nome né é só o nome é rapidinho é papum é papum é tipo aquele programa da Gabi né papum vamos lá então personagem favorito Severus Snape como foi Luna não teve nenhum no chat não vou falar ninguém tem personagem favorito no chat o meu personagem favorito é todos menos o Harry Potter toda chama Hermione e seus colegas maravilhoso Hermione pra mim é a verdadeira heroína desse filme é sim eu concordo concordo também é a verdadeira heroína da saga até ela Harry tinha morrido no primeiro carregou todo mundo nas costas Harry Potter é a pedra filosofa na verdade é Harry Potter e se não fosse a Hermione já tinha morrido todo mundo nesse primeiro filme exatamente eu dei tempo pro auditório o auditório falou Hermione Hermione Draco Hermione Gina livro né amiga pessoa que escreveu Gina por favor que seja no livro porque no filme está lá a Stormscrew 8 estava falando bastante dos livros segunda pergunta bora criatura mágica favorita Karina Karina é o dementador bonitão nossa amiga deixa ela gostar é creepy é gente é creepy mas é bonito eu acho interessante sei lá eu gosto de conceito fico entre os pelúcios e os tranquilos porque eles são gostosinhos ah é verdade os meus são grifos aí amiga tá vendo é ótimo é o nome o Hannah é isso pros grifos hipogrifos o meu é aquela fantasma do banheiro a murda a murda é uma murda tem um grifo tem coruja eu não sei o que que é esse L-K-V-R-O eu lerei assim livro acho que é livro não é não sei ah ela tá respondendo uma pergunta antes é que tem um livro dos meus patrono conta conta você tinha que ter colocado aqui sabe é eu vi que tá comigo também gosta dos dementadores fantasma favorito você tinha fantasma favorito fantasma como criatura mágica ai desculpa adoro fantasma sem cabeça quase sem cabeça eu gosto do pirraça ele é ridículo mas eu gosto dele o barão sangrei tu também gosta do barão eu fiquei com pena dele eu tenho pena bastante dele mas eu acho não sei eu fico dividida vamos lá era uma resposta só é já demos já demos tá olha lá próxima pergunta plot twist favorito ai meu deus é que a Gina quem foi possuída é pelo pelo Tom Hill na Câmara Secreta é meu plot twist favorito que não tinha o herdeiro não era uma pessoa na escola é isso o meu favorito é que o Snape nunca foi ruim esse também é o meu favorito o Snape é aquele professor que sempre pegava no pé do Harry Potter que no último filme eu amava sua mãe esse é o meu favorito também esse não é muito meu favorito porque eu já tinha essa fé então pra mim não é porque no livro fica com essa cara de que ele não é tão ruim é exato eu tinha fé no Snape ela a vida toda então fica meu personagem favorito eu tinha fé dele é que no filme a atuação é maravilhosa Storm School é plot twist e ele é engraçado Snape é sarcástico nos livros eu gosto de personagem sarcástico ele dá cada cortada no Harry épica 50 pontos para o Grifinória maravilhoso deixa eu ler aqui o auditório pirraça não sei o que é pirraça Tom Hiddle é Valdemort o Victor falou eu achei legal isso daí também Diário é uma horror cruz o Diário é uma horror cruz o Diário a vida inteira e ninguém fez nada é verdade Snape era um agente duplo que é esse o professor aí né o Snape é ele ainda é grande muitos o Victor o Victor sempre responde muitos o Victor revira a volta o rato o rato o rato o rato foi o rato é ótimo o rato é maravilhoso o rato me chocou lembra o meme do gatinho é do quinto livro é isso gente é acho que é eu lembro eu gosto dessa parte foi o Harry que se salvou dos dementadores ele salvou ele mesmo é um bom plot twist de prisioneiro de Azkaban ninguém dá nada por ele ele faz ele fica lá coitado esperando alguém vir salvar e nada e ele ai meu Deus vamos morrer gente tem um plot também que eu amo que é a Hermione usando vira tempo pra fazer todas as aulas e ai você depois próxima pergunta todas as aulas todo mundo falou o plot twist favorito falou eu fiquei por último e eu falei qual é a cena favorita do livro ou do filme pode ser do livro a cena é assim a cena a coisa acontecimento minha cena ai meu Deus minha cena favorita essa eu não pensei antes não e agora eu já trabalho eu gosto do eu gosto muito do baile do baile de inverno gosto gosto bastante não posso trocar vou trocar foi a ressurreição de Voldemort eu acho épica a ressurreição de Voldemort no quarto livro no final do quarto livro nossa é minha cena favorita tanto no livro como no filme muito boa minha cena favorita é a Luna com o o chapéuzinho de leão fazendo barulho de leão no de bola porque ela é a pessoa mais perdida ali presente mas eu amo a Luna a minha é o Rony falando eu não podia ser borboletas quando ele tá entrando na caverna da aranha porque eu me deixo cair muito naquela cena eu gosto da cena que o Snape fala pro Harry que ele na verdade é do bem é uma das coisas uma das únicas coisas que me marcaram no filme foi essa cena é que ele chora muito eu gosto muito da cena do Snape especificamente falando que ele dá a cena do duelo que Harry aprende o único feitiço que ele usou sua vida inteira com o Snape que é expel e armas que ele usa no professor qualquer coisa lá Lockhart do segundo livro o Lockhart o Lockhart o Lockhart o Snape varrendo o chão com o Lockhart é uma das melhores cenas de Snape tá aqui no auditório a gente tem Hermione chegando no baile a cena ótima tem o Vitor dizendo todo mundo fugindo da câmara no rabo da Fênix o Vitor também porque o Vitor não se contenta com um só casamento da Fleurs o Daniel o quinto filme A Perseguição aí o Vitor falou e concordou mas eu gosto de saber de qual também a cena que aparece a marca a marca do humor no casamento no casamento no casamento não quando tá tendo a copa de quadribol no quarto filme pra cima e tá a marca nossa melhor cena ali é realmente impactante e Stormscrew oito disse o beijo de Harry e Gina pós vitória do jogo de quadribol na frente de todos os grifondrônios esse é do livro é legal também vida real não existiu não no filme não rolou no filme não rolou esse sentimento tá e qual foi a cena que vocês menos gostam a desfavorita a pior cena ah essa eu sei cena do confronto no quinto filme que mostra a cena dos marotos fazendo bullying com Snape que é tipo cinco segundos de cena no filme é de família mas que babaquice é a cena que eu mais odiei porque eu queria que tivesse essa cena e não teve é uma cena que ela podia ser a última cena que eu mais odiei porque não tem não tem mais tempo porque foi maravilhoso assim é a Hermione batendo no Draco porque tinha que ter mais tempo eu não lembro se isso acontece no livro não lembro tem muito tempo que eu li ai queria esse tempo maior a galerinha sair na mão com ele a cena a minha cena eu acho que é eu não pensei na cena que eu menos gosto mas a cena daquela namoradinha japonesa chinesa dele se beijando eu achei tipo não shippo nunca shippei ele sou só eu provando que a quinta-feira não saiu de mim sempre digo que aquele beijo foi xoxo eu achei cansei tá que é uma cena que eu também não gosto uma cena que eu não gosto mesmo mesmo todas as cenas que a Lilá aparece gritando monizinho ai gente pelo amor de Deus isso daí eu até consigo lembrar pra odiar Gabs também não gosto tá chatinho mesmo a atriz foi mudada porque ela era morena depois colocada uma loira ninguém não lembra tem umas atrezes no filme que mudam assim e a gente nem nota eu descobri um dia desses no Twitter que teve três pences Parkinson eu não sabia de uma também era o mesmo jurava que era o mesmo vamos ver quais das cenas que o pessoal não gosta pior cena a morte do Voldemort no filme sim a cobra agradecendo o Harry falando que vai voltar pro Brasil todo filme do Enigma do Príncipe seladíssimo perfeito isso aí eu não entendi o chorona aqui embaixo mas que é a cobra sei hein ah é cobra e qual próxima pergunta galera do chat também próxima pergunta qual é o chip favorito Dre que é o aqui é pode ser Fanon né porque se for chip e canon amiga estamos aqui viu é chip é chip é chip ó para não me bater e eu vou falar o canon e o fanon pode ser assim pode pronto então o fanon né que não existe na cabeça dos fãs é Draco e Harry e o canon que existe é Dumbledore e Grindelwald meu chip favorito meu que não existe também é o Draco e o Harry porque gente só isso explica e tem a explicação do bilhete de dia dos namorados fica aí no coração de cada um de vocês fica eu tenho eu tenho um argumento a gente pode fazer aqui o Zava Convida argumento de drev porque não sei se eu sei favorito que existe é o Rony e a Hermione desde pequenininhos desde pequenininhos eu chipei a Rony o Rony e a Hermione sempre sempre o Matheus colocou Minervo em Rony eu tô rindo meu Deus Minervo em Dumbledore você Zelda qual que é o seu ai eu não gosto de chip nenhum dessa história eu achei a Hermione ficar com o Rony um desrespeito pra Hermione ou seja eu não tenho chip eu só não gosto do que aconteceu o Victor colocou a Hermione com o Victor que eu é melhor amigo não amigo não tá próxima pergunta feitiço preferido você vai tomar uma porrada agora amigo meu também é somos a Sonserina tá tudo bem principalmente quando o Valdemort fala a Vada que dá porque tem uma emoção ai gente o meu favorito é a Vingard e o Leviossa é isso a Aninha tá aqui mostrando aqui a força a Lufana entre as Sonserinas gente mas é que assim é que o Avada do jeito que o Valdemort fala ela passa uma diferença muito grande do que os personagens falando ai ele usa o Avada tipo mas da hora que ele fala no filme dá um negócio na alma dá medo mesmo ele fala com emoção e dá uma emoção você falar Avada que é gravada gente é isso eu ia usar a real ele tá passando mal e no banheiro mas a vida tá dessas o Raninha é eu vingar de um Leviossa isso o Ranão não vem disso e o seu Leviossa não é Leviossa não é Leviossa não é Leviossa qual é o seu Zedinha ai eu não gosto de nenhum acho isso daí é o maior bobagem não tem ventício a gente não tem ventício é eu acho assim ai gente só criança pra acreditar nisso ai amiga que horror matando nós aqui tudo eu ia falar dos seus trouxas o dia das suas trouxas ah tá agora eu tenho uma eu vou fazer as perguntas simples e vou deixar a pergunta difícil pro fim a pergunta simples é qual é o filme favorito e o livro favorito só pode escolher um um filme um livro e um livro isso é diferente né tá é meu meu livro favorito é o enigma do príncipe meu filme favorito é a câmara secreta boa meu livro favorito é o enigma do príncipe filme favorito é o prisioneiro de Azkaban o meu livro e filme é câmera secreta eu gosto muito boa eu não li nenhum livro e eu assisti muito pouco filme e eu não tenho nenhum favorito o meu favorito é porque acabou é mas de animais fantásticos eu gosto também eu gostei de animais fantásticos de verdade agora pergunta difícil eu quero dar de presente pode ser de aniversário pode ser de natal de presente pra uma pessoa muito querida e eu sei que ela gosta de Harry Potter e eu sei qual é a casa dela o que comprar qual é que é a casa ai ai vocês falam das quatro não sei tá pra comprar pra uma pessoa de cada casa Jesus não precisa ser de cada casa gente pra ser tipo uma coisa que cabe pra todas as casas é ai eu vi que vai começar e pode me deixar por último essa que me me pegou uma pessoa que é sua de Harry Potter você sabe a casa dela dá tipo um cachecol e daí tem as cores do cachecol é tem outro tipo de presente tem depende da pessoa pode comprar depende se a pessoa gosta de usar caderno tem caderno das casas tem canadrinhas das casas também tem tem as capas da casa de você vestir a capa da casa tem camiseta tem camiseta nas casas das casas mas eu acho o cachecol é o mais legal eu não uso cachecol aqui no Brasil eu nunca comprei o meu eu tenho eu tenho a camiseta e o que é que eu tenho mais de casa da minha casa aí tem a camiseta tem uma agenda da minha casa e eu tenho um pijama mas tem também máscara gente ela tem máscara de Harry Potter então ele já vinha as máscaras de casa eu compraria tranquilamente uma viagem para Orlando eu acho um erro se você quiser dar uma coisa para o fã de Harry Potter uma viagem para a Escócia onde ele anda com um trem que realmente faz o trem de Hogwarts e aí ele vê a região ali muito legal do que para Orlando no coração de casa se você souber que a pessoa tem um personagem favorito por exemplo compra um bonequinho para ela tipo eu tenho um panco do Snape qualquer coisa me darei do Snape eu vou amar é o meu personagem favorito se você souber o personagem favorito para a varinha para a varinha a varinha a varinha tem a varinha da Luna e do Neville tem a varinha do Voldemort eu queria a varinha eu estou aceitando eu queria a varinha eu gosto eu também tenho eu tenho a Luna eu tenho o Harry eu não tenho nenhuma varinha eu só tenho o Funko do Snape no final desse programa a gente ia conversar muito obrigado esse programa sobre sair de varinha eu quero ver a gente sair de varinha na minha frente mas você pode depende do que a pessoa gosta porque assim sei lá se ela gostar de Harry Potter do universo não necessariamente só da casa você pode comprar bolsa você pode comprar imaginário tem de tudo amiga é imaginário tem as camisas da Pitica também as camisas da Pitica são maravilhosas eu tenho uma da Luna tem uma da Luna tem na hora da Luna eu não tenho não mas eu nem que tem mas tem das casas se você for falar das casas tem as casas se não tiver outra coisa se você não sofrer tem uma da Luna dedicada a casa pode dar um livro em geral em inglês com casa ele da pessoa primeiro o primeiro livro o livro ilustrado gente de Harry Potter você só gosta de pintar você pode dar um livro aquele livro de colorir que tem de várias coisas tem do Harry Potter tem o livro ilustrado dele também que é bonito acho que resumindo qualquer coisa que você der que tenha Harry Potter a pessoa vai gostar é isso é isso ela vai gostar o Matheus dizendo que assuntos de varinha são maiores de 18 então o programa é a outra ponto Z ponto Z vamos fazer o que aconteceu Matheus vamos anotar gente esses nomes porque é tão ótimo tá aí então agora eu quero a gente já está indo para o final eu quero saber de vocês quando vocês pensam sobre Harry Potter vem alguma coisa relacionada com Harry Potter traz um sentimento de gratidão para vocês quem começa eu né Karina quando eu penso em Harry Potter tem sim eu tenho muitas amizades que eu conheci através de Harry Potter então para mim sempre que eu penso na saga eu penso com carinho porque ela me apresentou várias pessoas importantes para mim e ela também foi um um aparo para mim durante toda minha adolescência eu lia muito Harry Potter na adolescência então eu sou bastante grata sou bastante grata a saga Harry Potter como um pulo boa obrigado por perguntar para a gente Karina e você Gabs os momentos buziquentinhos tipo a prima essa minha prima na verdade ela é prima de segundo grau né da minha mãe né ela tem 32 anos e eu nunca tive uma idade tão grande com o prima e eu e a Rafaela a gente é muito Harry Potter a gente conversa muito aí eu ela não se sente cozinha estando do outro lado do oceano e eu estando aqui isso é bastante sobre quando eu fui para lá ela fez questão tudo ela via ali de Harry Potter então ela me levava nos lugares ou seja a avó o filme foi filmado aqui e essa loja aqui é quando ele sai entrou em tal filme esse lugar sabe e aí você vê que ela ama e ela te passa esse amor sobre a saga então quando eu li os livros eu li todos pensando nela então Harry Potter para mim é muito essa proximidade ela essa história de arrumar as pessoas e fazer juntar as pessoas para um livro sabe então são obrigada Gabs por compartilhar isso com a gente e você Johanna acho que o que Harry Potter trouxe assim de quentinho para o meu coração foi eu me identificar muito com os personagens e ter esse mundo criado que eu criei na minha mente assim enquanto lia todos os livros foi muito mais mágico ler os livros do que assistir os filmes então acho que foi um momento muito bom pela época também que eu estava passando assim poder ter experienciado essa história eu gosto muito assim obrigado por ter compartilhado isso com a gente Johanna eu gostei muito de eu não tenho o momento de gratidão de Harry Potter Harry Potter para mim tem uma outra pegada eu tenho probleminhas com Harry Potter mas eu não vou entrar nessa história eu gostei muito de ter vocês três aqui eu acho que vocês teriam muito mais para conversar sobre Harry Potter a gente já está batendo duas horas de programa eu acho que já está na hora de a gente terminar eu quero deixar esses últimos minutinhos para a audiência para o chat se vocês tem alguma coisa para dizer agora no final alguma pergunta para as meninas antes de eu fechar a transmissão eu quero deixar um pouco para vocês falarem alguma coisa amiga você podia ter falado que você é grata porque Potter fazer um programa com a gente a você errada é é mesmo mas nossa gente vocês falam tão bonito vocês vão falando e vão puxando eu gosto muito mesmo disso e no salve para quebrado e eu estava apontando em voltar com vocês vou voltar estava pensando em voltar com vocês com aquele outro assunto vamos lá chamando estamos aqui é você viu que a Storm School 8 colocou aqui que pode ser até meia noite a minha mandata que é o Hannah vai entrar em live nossa e eu inclusive nossa Hannah desculpa eu deixei e eu quero ver como é o nome do gato como é que é Amanda manda abraço para o Jorel abraço Jorel Jorel na sua barriga está tudo certo gente vou jantar ainda está tudo bem ah obrigado chama seu gato gatinho que hoje vai ter a estreia hoje vai ter a estreia do Pipoco Pipoco vai ter a estreia do Pipoco na live gente mas eu preciso jantar a gente já bateram aqui na minha porta mãe da Hannah ela morreu ela morreu essa menina não está no quarto ela morreu tipo isso vamos mandar um salve para a mãe da Hannah mãe da Hannah obrigada para a gente desculpa desculpa boa noite alguém mandando boa noite boa noite muito obrigada por aparecer legal que a mãe da Hannah deve estar tipo assim me recorde eu já fiz tanto bolo um monte de pastel e ela não pensa essa menina gosta do Harry Potter chega no quarto na mãe dela jogou todas as coisas no chão não vai ter mais nada de Harry Potter não aguento mais falar de Harry Potter ai gente manda um abraço para a Joque beijo Joque beijo Joque então eu acho que é isso alguma coisa a mais para falar rápido a Joque respondeu com uma fusquinha a Joque é um porquinho da Índia ela fez squeak é gente muito obrigado meninas por vocês terem ficado aqui com a gente por vocês falarem tanto com tanto amor sobre Harry Potter obrigado para todo mundo que está aí no chat obrigado para você que está assistindo isso depois eu vou deixar essa live gravada durante uma semana só para dar um chance assim então obrigado se você chegou até aqui beijos para todo mundo e vamos falar todo mundo tchau junto gente tchau tchau